Aleluia, amém? Deus te assegura, amém? Pode ir que o Senhor está contigo, amém? O Senhor está de teu lado, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Quero dar a vontade também ao Pastor Jeováí, Presidente da Assembleia de Deus, Lida Vela Rígida, Vila Régida, em Palmeiras, amém? Graças a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Nós já podemos sentir aqui a glória de Deus, através dos louvores Nós estamos no congresso de mulheres, e mulheres sempre, elas têm algo a apresentar Sempre há alguma coisa nova de boa na casa do Senhor Eu chegando aqui, pude presenciar a simplicidade e a graça de Deus na vida de vocês Louvar a Deus pela vida, Pastor Reginaldo, nosso amigo, Deus te abençoe, Pastor Reginaldo, sua esposa, Pastora Kelly Os demais pastores, obreiras, missionárias, missionários, músicos, Deus abençoe todos vocês Queridos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite Ao mesmo tempo de poder estar servindo a Deus Eu estava meditando aqui, olhando, observando a apresentação das irmãs Neste congresso, e uma das coisas me chamou a atenção As irmãs estavam aqui apresentando o tema do congresso Queridos, queridos, na verdade esse tema é um tema profético Nos últimos dias da igreja na terra O despertar da igreja na terra nos últimos dias E o Espírito Santo nos leva a entender, querido Que o Senhor está despertando a sua igreja Assim como nos dias das dez virgens O Senhor levava aquelas virgens que estavam na presença de Deus A se mover na direção do Espírito Santo Querido, para nós despertarmos O Espírito Santo nos dá um senso de direção Todo despertamento da igreja na terra Houve avivamento e todo avivamento Havia a direção do Espírito dos cor Conduzido ao seu povo em direção aos cornos do Deus E nesta noite não é diferente O senso da direção do Espírito de Deus Está aqui nesta noite Dizendo, é tempo de olharmos para cima Porque o nosso Redentor se aproxima Louvado sempre o nome do Senhor Queridos, que você esteja atento Não só para despertar Mas para ouvir a voz A direção do Espírito Santo de Deus Nossas lindas Que Deus em Cristo te abençoe Te consiga graça e unção Para que você esteja Sempre na presença do Senhor Deus em Cristo nos abençoe Em nome de Jesus Obrigado 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 Obrigado